Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Acordonei essa tua vida louca Vai montar um pedi pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai montar um pedi pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar em mim Eu nunca vou fazer uma minha folha For الإ Ah, ah, ah Isso me ia viver Ah, ah, ah Ah, ah Isso me ia viver Ah, ah Isso me vai viver Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Isso me ia viver Ah, ah Perdi meu amor com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei nessa vida louca Mas a água dela eu não rogo não Vai matar o peito pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que assenta a mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai matar o peito pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que assenta a mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Oh, 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 oh